E começo com você, Edu Panze, você que inclusive... Começou mal, hein? Comecei mal? Não queria me meter, mas começou errado, desculpa. Vou te dar o direito de responder, Edu, boa noite. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Ale? Seja bem-vindo. O Ale já chegou chegando. Ô, Edu, você que inclusive... Vou tentar consertar seu erro. É, vamos lá. Você que acompanhou o jogo do Cruzeiro, chovendo molhado, falar que o Cruzeiro vai pra Série A e tudo. O que a gente pode detectar que precisa ser mudado já, Edu? A gente aponta alguns nomes assim. O Neto Moura é um cara que vai jogar a Série A. O Rafael Cabral vai jogar a Série A. Agora, e os nomes que não vão jogar a Série A? Tá fácil de detectar pro Pesolano? Ô, Léo, tudo bem? Tudo bem. Não, não tá. Eu acho que é cedo ainda também pra isso. Acho que o torcedor do Cruzeiro não precisa esperar o time de Série A nem no início do ano que vem pra começar a jogar estadual. As coisas têm que ser feitas de maneira muito... Com muita calma, com muita segurança, sabedoria. Acho que nem na cabeça do Pesolano tem ainda quem vai ser mantido, quem não vai. Ele tá analisando ainda isso pro futuro do Cruzeiro. A gente sabe que, por mais que o Ronaldo tenha chegado, o Cruzeiro ainda vive um problema financeiro. Eu, pelo menos, não espero que o Cruzeiro, já pro ano que vem, monte um super time. Pelo contrário, vai continuar sendo um time muito dentro da realidade, com pés no chão. Eu acho que é mais fácil a gente detectar quem vai e tem potencial pra ficar do que aqueles que não têm. Seria até leviando, nesse momento, apontar o dedo pra jogador A ou B e falar não, esse cara não vai ficar pro ano que vem. Vai muito de momento também. Por exemplo, o momento do Edu não é dos melhores. Acho que muito pela parte física isso tem ficado claro a cada jogo e ficou mais evidente ainda nesse último, em Porto Alegre, quando o Pesolano começa com o Luvanor e coloca Rafa Silva e Lincoln e abre mão do Edu, que definitivamente não é mais titular do time do Cruzeiro. Então, eu acho que ainda é cedo, viu, Léo? Alguns nomes já se destacam. O Neto Moura, que você citou, é um. Rafael Cabral é outro. Pro Oliveira, o zagueiro, que deu passe, assistência, é outro nome, que deve ficar Bruno Rodrigues. Mas eu acho que é muito cedo ainda pra gente falar. Eu gostei do que você falou sobre o momento, porque se a gente fizesse essa pergunta no início do ano, todo mundo responderia que o Edu podia jogar a Série A também. Porque a fase dele era muito boa. Agora, Everton Guimarães, o Paulo Pesolano deu uma entrevista aos nossos amigos lá da TV Globo e, sendo muito sincero, disse que se esse time do Cruzeiro hoje estivesse jogando a Série A, brigaria contra o rebaixamento. Eu gostei muito da sinceridade do Pesolano e gostaria muito que no futebol brasileiro tivesse isso mais. E da inteligência também. A análise real da coisa, né? Você acha que ele também dá uma aliviada, né, Edu? Não, ele deixa bem claro pra gestão do grupo. Que precisa de esse grupo. Eu preciso. Estou deixando claro aqui que eu vou precisar de reforma. E automática, desculpa. Não, não, eu só deixando claro que vocês estão vendo que os comentaristas hoje não deixam nem o apresentador falar, né? Agora, Everton Guimarães, a palavra é sua. Toda sua, HG. Bora com isso. Se ela é minha, eu vou tomar conta até as 19. E tem uma coisa também que o Pesolano faz automaticamente, que quando ele diz que não, esse time aí brigaria contra o rebaixamento, pô, primeiro que se sai da boca de um de nós aqui, aí é no lombo o resto do ano, né? Mas pode estar no lombo. Esse time do Cruzeiro brigaria pra não cair. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Uma coisa é sair da nossa boca depois de sair da dele. Se você vem aqui antes da declaração dele e solta essa, a única coisa que poderia atenuar a polêmica era ele, na entrevista, falar, não, conforme algumas pessoas têm dito aí, realmente é contra o rebaixamento e tal. Automaticamente ele valoriza o trabalho dele, né? Indiretamente, o elenco é pra brigar contra o rebaixamento, mas ele não disse. Mas o trabalho dele é realmente tudo isso. Ele também não está errado. Ele não precisa dizer. E não é exagero nenhum quando você, mesmo sabendo das qualidades do futebol apresentado na Série B, quando você coloca que o trabalho dele está entre os melhores do futebol brasileiro na temporada, que é quem entrega mais com menos. E ele entrega muito. Ele meteu 18 pontos para o quinto colocado. Está bom para você? Ele não perdeu do Grêmio. Ganhou aqui, empatou lá. E outra coisa, vocês falam muito de força mental? O Cruzeiro tem. Eu não falo não. O Cruzeiro tem. Numa boa. O Cruzeiro tem muita. Eu acho que você está apaixonado pelo Abel Ferreira. Porque todo dia você fala da força mental do Abel Ferreira aqui na toma do bote de bola. Não precisava abrir. Todo dia, cara. Você está obcecado por isso. Aqui, é porque limitam o trabalho só à força mental. E não é só à força mental. O time é competitivo. O Cruzeiro é muito competitivo. O Cruzeiro é um time que raramente se desespera. Raramente se desespera na competição. Puxa pela memória. Joga na mesa. Discute. É um time que se desespera muito pouco. Que perde durante os 90 e poucos minutos. Ele perde em vários jogos na temporada. O Duque tem uma memória de elefante. Dificilmente ele perde o controle do jogo. Dificilmente ele perdeu o controle do jogo. Então, é uma série de características muito positivas desse time do Pessoalano. Que ele fala que o elenco dele tem sérias limitações. Enaltece o trabalho dele e ele tem razão. Porque é muito bom mesmo.